Sejam bem-vindos a mais um vídeo Alfheim, baú Nornir, marcação no mapa. Bom galera, esse baú aqui é bem tranquilo. Primeira tocha única já tá aqui. Temos a outra tocha aqui. E a última tá aqui em cima, só usar a flecha rosa. Pronto, conseguimos. Na verdade, acho que esse foi o último baú que faltava pra mim. E eu ganhei um troféu. Mas é isso galera, espero ter ajudado. Quem puder deixar o likezão ajuda demais. Tamo junto, valeu. Fui.